Te amo tanto E você nem aí Eu sei que um dia Você virá pra mim E o nosso sonho de amor realizar Você vai ver como é gostoso amar Você terá um mundo de prazer Ao meu lado só você Nas delícias do prazer Te amo tanto Você longe de mim Te espero tanto E você nem aí Eu sei que um dia Você virá pra mim E o nosso sonho de amor realizar Você vai ver como é gostoso amar Você terá um mundo de prazer Ao meu lado só você Nas delícias do prazer Te amo tanto Te amo tanto Você longe de mim Te espero tanto E você nem aí Eu sei que um dia Você virá pra mim Eu nosso sonho de amor realizar 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 Eu acho unha de amor realizar Eu nosso sonho de amor Indonesia Eu acho que eu não me lembre Eu nosso sonho de amorzy